Música Como é que essa expectativa, a emoção de ser diplomado pela terceira vez ainda tem emoção? A emoção ela é como se fosse na primeira vez, né? A câmara lotada, muitos amigos, familiares, pessoas que estiveram do nosso lado no dia a dia nessa campanha Isso, você olhando aqui de cima, a emoção ela não tem como não pegar esse momento Mas a expectativa é grande para a realização de mais um mandato Queremos dar continuação ao nosso trabalho Agora, acredito eu que com o prefeito Enelvo, que nós apoiamos, que nós buscamos incansavelmente a sua eleição Acho que esse entrosamento, a tendência é ser facilitada E com isso o trabalho do vereador, especialmente o meu trabalho O desejo e a esperança que ele apareça um pouco mais Para que nós possamos estar atendendo a nossa população Que o vereador nada mais, Flávio, que estão nos assistindo É o para-choque da administração Nós somos o porta-voz da administração O cidadão, a primeira pessoa que ele busca, que ele procura É o vereador E nós, automaticamente, fazemos essa ponte Entre a população e ao poder executivo, ao prefeito E nós queremos estar fazendo isso mais uma vez Estou feliz por ter sido reeleito Obviamente que a gente esperava uma votação maior Mas nós sabemos também que a dificuldade deste mandato foi para todos Se você analisar a densidade eleitoral dos nossos vereadores Que estavam pleiteando a reeleição Com raras exceções, a maioria tiveram uma votação menor do que o mandato anterior Até porque nós tivemos muito mais candidatos pleiteando uma vaga de vereador Aqui na Câmara Municipal Até porque com o aumento do número de vaga Mais pessoas se interessaram e colocaram seus nomes à disposição E aí dificultou um pouco para a gente Mas graças a Deus meu partido foi forte Teve uma votação muito expressiva E com isso nós tivemos a gratuação de ser o terceiro mais votado De uma coligação onde fez quatro E deu a oportunidade de eu estar voltando para a Câmara Para dar continuidade ao meu trabalho Continuação ao meu trabalho Como o vereador reeleito já em terceiro mandato Você acha que é um nome natural para ser o candidato a presidente do PSDB O nome de consenso do PSDB ou do grupo que apoia o prefeito? Eu espero que sim Eu acho que tenho todas as características e todas as expectativas Até porque eu tenho experiência Já fui vice-presidente da Câmara Já fui secretário em mandatos anteriores E a minha expectativa é que o meu partido possa estar me indicando Para esse cargo tão importante como os outros demais cargos Mas a presidência é o que vai administrar essa casa E espero com isso ter o apoio dos partidos aliados Que é o PT que tem dois vereadores E o PP que tem um vereador Mas se isso acontecer e se o meu nome for o nome de consenso desse grupo Obviamente que eu vou buscar também apoio dos outros vereadores eleitos Da outra coligação Para que nós possamos fazer aí uma eleição com uma votação unânime Esse é o nosso desejo Vamos buscar isso Se caso o meu nome for indicado Com certeza vou buscar essa unanimidade Se não for possível Eu respeito E vou estar trabalhando Se eleito for Se for indicado eleito for Para todos os vereadores Especialmente também para os nossos funcionários A sua candidatura dependeria desse apoio do PSDB Ou independeria do PSDB? Não Depende do PSDB Porque a presidência por hora A tendência é ficar para um vereador do PSDB E aí nós vamos buscar um consenso dentro do meu partido Para que seja o meu nome indicado E se o meu nome realmente for confirmado Eu vou buscar a parceria com os outros vereadores dos outros partidos também Para que nós possamos ter unanimidade E compor aí uma chapa única Para a presidência da Câmara Esse é o nosso desejo OK, santos Ok, mmê ! ! ! ! ! ! !! Transcrição e Legendas Pedro Negri